Nós não havia a placa de Holanda ainda, tem um acordo com o governo de Aruba, que faz uma proposição, e eu sinto que a Holanda está na mesa, para nós buscar uma maneira como nós podemos financiar e refinanciar o governo de Aruba, que também está algo positivo, de uma maneira muito mais positiva, mais rápida para Aruba. Se você ver, agora nós temos 30 governos, com a confiança de Aruba, a turma está em cima de 7%, estruturalmente durante três anos, nós sabemos que está em baixo, que foi de 7%, mais alto de 7%, chega em 6%, mais alto de 6%, chega em 5%, nós temos até alguma confiança de que está em baixo, de 5%, com algo que historicamente nunca bom do governo anterior, e agora que eu vou para ver um trend, estruturalmente está bem bom. E o acordo entre o governo de Aruba e a Holanda está na mesa, busca uma solução mais favorável para Aruba, no momento que o governo de Aruba está na mesa, automaticamente está em baixo e a fiança do governo de Aruba o mais rápido possível. Nós estamos buscando um conceito, que a gente pode refinanciar isso aqui, e a troca é que o governo de Aruba está em baixo, e também automaticamente está em baixo e a fiança do governo de Aruba o mais rápido possível. O conceito não está claro ainda, a discussão é em todos os lugares, e a nossa aprovação é a mesma que o mês passado, a ano passado, a ano passado, a ano passado, nós não faz uso de isso, é a ano que a nossa base faz uso de isso, a nossa aprovação de Holanda, para nós vai chegar no mercado internacional, para buscar financiamento, para o pressuposto que a nossa passada para a ano de 2022, e está aqui muito pronto, nós luta a base com isso aqui. For de começamento do gabinete, Mike Eiman, a decisão eu vou tomar, mirando a situação financeira, econômica, mundial, que estava tendo uma crise total, para nós procurar para a entrada do governo, eu vou recuperar e garantizar. Agora, a nossa grandeza do governo, nós temos uma economia que cai com mais de 9%. De bem, de nosso primeiro ano, nós achamos que a economia aqui, que está tendo uma caída total, a hora de afirmar, e nós chegamos a ver um 3%, e a ano de 2021, ela virá positivo, vou dizer, de 1%. O plano que eu vou executar aqui, é para recuperar a economia de Aruba, que está tendo uma caída sumamente grande. E só aqui, nós achamos que a dor de enfocar uma, um, turismo, e dois, um projeto de infraestrutura, por exemplo, para o projeto de governo público, projeto de PPP, dos private-public partnerships, e estimular também o setor privado, para invertir em Aruba. Tem bem confiança na política, na governança, com a nossa mira, com a governança responsável, para invertir. E tudo em Aruba, ocorrerão, e tudo em Inversão, com o outro lugar. Automaticamente, essa aqui está trazendo um desenvolvimento positivo, que a economia está aumentando, no momento, quando a economia aumenta, o governo está recuperando, também está em sua parte de entrada, sem tomar medida. Não lhe obedece, nossa barra é BBO, com 1,5%. Nossa laga, mais de 80 para 85 milhões de florins, dentro da economia de Aruba. No momento, o país de Aruba está tendo uma caída de entrada, do situação econômica mundial, dramático, com o efeito, e também, com o governo responsável, para executar tantos projetos, para a direita da escola, para reparar, se todos nós estão com menos entrada, para reparar, se todos nós estão grandes, para aumentar, e entender, de uma pessoa que está entendendo, para vir com uma escola, que não tem 2,5% de florins, para cada um ano que vive, com um parente, que tem um projeto, de uma maneira bem vista, sumamente grande, e traz tudo o que, que ajuda, para baixar o custo de vida, e a direita, e poder de compra, nós estamos tomando nota, de algumas semanas passadas, o nosso social diálogo, que a gente tem o preço de água, abaixo de 33%, que a gente tem o efeito, que a gente tem o mais, 80 para 90% de clientes, de Elmar, também tem um rebaixo, de, vamos ver, um 16% de electricidade.